Gostaria de saber o resultado da prova do secage. Prova do secage. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. 337 candidatos participavam da prova do processo seletivo de cuidador do secage. Vamos ver o que diz a matéria. Total de 337 candidatos compareceram à prova do processo seletivo para cuidador de adolescentes na manhã do último sábado, dia 5, na Univale, em Itajaí. Do total de 487 candidatos aptos para a disputa das 10 vagas em aberto, 487 para 10 vagas em aberto, 150 concorrentes faltaram, o que representa um índice de abstenção de 30,8%. O gabarito da prova foi divulgado ontem, quinta-feira, pela Univale, entidade responsável pela prova do processo seletivo. Está disponível no banner do processo seletivo de cuidador situado no site do município. Então, a pessoa que mandou a mensagem no meu celular e quer saber o resultado da prova, anota aí www.itajaí.sc.gov.br. Aí tem um link ali, um banner, né, no link ali escrito, vamos olhar para ver, vamos olhar para ver se o banner está lá mesmo, se está tudo direitinho, aí nós já mostramos aqui para o ouvinte. Daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo muito bonito, um vídeo que o colega de trabalho, o Denísio, trouxe ontem, e é do Costa Verde Mar, um vídeo lindo, gente, mas muito lindo mesmo da nossa região aqui. Chega a dar orgulho, a gente chega a ficar feliz de saber que mora num lugar, numa região tão bonita quanto a nossa, né. Então eu vou trazer esse vídeo ali, umas 9 horas da manhã, por aí, para a gente fechar bem o programa, eu vou trazer para você esse vídeo bonito da nossa região, tá. Vamos ver aqui onde é que está, onde é que está, calma, segura aí, amigo, uma coisa de cada vez. Vamos lá, pode mostrar aqui, página de Itajaí aberta, meu amigo Sidney, coloca na tela, está aqui, a página de Itajaí, www.itajaí.sc.gov.br, ok. Aí aqui nós temos, ó, aquele slogan, para você criar o slogan, pô gente, cria um slogan, vai, clica aqui, ó, cria, ali está o regulamento, pô, tem tanta gente inteligente aí nos ouvindo, cria um slogan, meu querido ouvinte, um slogan referente à regata, que vai vir aí para Itajaí da Volvo Ocean Race, é, cria um slogan, o que você vai ganhar? Ô amigo, você pode ganhar uma passagem com tudo pago para a Espanha, amigo, para ver a saída da regata na Espanha, claro, participe, está aqui no banner da Prefeitura de Itajaí, é só você clicar aqui, entrar e participar, tá? IPTU 2011, Defesa Civil, ah, está aqui, ó, edital, deve ser aqui, ó, não, aqui é o edital, né? Descrição de processo seletivo, fila única, olha que bacana, tem um monte de coisa aqui, hein? Vamos ver aqui, edital, vamos clicar para ver. Vamos ver se saiu o edital aqui na página da Prefeitura de Itajaí, retificação do local das provas, processo seletivo público simplificado, onde é que está o edital aqui, pessoal? Ah, o gabarito, é o que diz na matéria, não é? Olha aqui, ó. O gabarito da prova foi divulgado nesta quinta-feira pela Univale, entidade responsável pela prova do processo seletivo, está disponível no banner do processo seletivo de cuidador, situado no site do município. Banner do processo seletivo de cuidador. Está aqui não, hein? Ou não abriu ainda? Bom, enquanto abre aqui, eu procuro, daqui a pouco eu mostro para você. Deixa eu trazer mais matéria, que hoje o dia está muito corrido, tem muita informação para você, né?